Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver, seguro viagem não é responsável por continuidade do tratamento médico após volta do passageiro ao Brasil, site de anúncio não tem responsabilidade por fraude na venda de veículo e ainda denúncia anônima não justifica, por si só busca domiciliar. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!